Sim, é isso mesmo que você viu na Thumbnail. Mais de 11.796,4% em retenção em um vídeo shorts. É difícil de acreditar, eu sei, mas eu consegui esse fato. E eu vou te revelar como que eu fiz isso em um vídeo shorts. Então fique ligado, assista até o final desse vídeo para você entender tudo o que aconteceu. E eu vou estar mostrando para você, pode ficar tranquilo, as imagens aqui. E como que está agora esse vídeo shorts? Será que a retenção aumentou mais ainda? Então fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou deixar o link para você na descrição desse vídeo shorts que eu fiz. Você pode estar vendo aqui, olha, que é o vídeo. Que tal aprender a fazer caretas para pôr nas suas thumbnails? Hashtag shorts. Esse é o título que eu utilizei, tá? Um dia e 15 horas depois, olha o que aconteceu. A porcentagem aqui de retenção visualizada foi para 11.796,4%. Olha, eu não acreditei. Até fiz esse desenho aqui que ficou bonitinho, pode falar que foi. Comente aí se você não gostou ou se você gostou do desenho que eu fiz, tá? Olhando as estatísticas do vídeo, olha, vocês podem ver que eu tinha alcançado 159 visualizações só nesses shorts. Tempo de exibições de horas 0,4 e ganhei 1 inscrito até a data que eu coloquei essas imagens aqui. E ele teve um alcance pequeno se for ver, né? Ou seja, não era para ter uma retenção tão absurda dessa, vocês não acham? E aqui tá, olha, a outra imagem, olha, o alcance foi de 287 impressões, uma taxa de clique de 3,1 de impressões. Normalmente o shorts dá baixo mesmo, é comum isso. E visualizações, 159, confirmando mais uma vez. Eu vou estar mostrando aqui todo o analytics desses shorts para vocês verem. E eu quero fazer um desafio para os grandes gurus aí, também dão dicas para canais. E quero ver se eles vão bater o meu recorde. Aqui tá o engajamento e aqui tá o segredo, pessoal. Olha isso. Duração média da visualização, 21 minutos e 37 segundos. Em um shorts de 11 segundos. Como aconteceu isso? Para quem entende aqui do YouTube, do analytics, vai ver esses números aqui, vai achar um absurdo. Olha aí, 21 minutos e 37. Mas agora eu quero mostrar para você aqui a imagem atualizada dos meus shorts no meu canal. Será que tá mantendo essa quantidade aqui ou até aumentou? Então vamos descobrir junto comigo aqui. Vamos lá. Prontinho. Agora eu tô aqui no meu computador e eu vou estar mostrando para você. Vamos lá então achar o vídeo shorts aqui. O vídeo shorts foi esse daqui, olha. Vou estar clicando nele aqui. E vamos ver as estatísticas dele. Como você pode ver, ele tá com 237 visualizações aqui nesse momento. Aqui, olha, subiu para 0,60. Continua com o inscrito. Olha, ele tá se mantendo aqui. Agora a porcentagem dele tá aqui. 84,5. Taxa de clique caiu para 1,5. Impressões 860. Tá aqui, olha. Vamos para o engajamento. Engajamento 84,5. É um vídeo bom, né? Não tá ruim. Mas é claro que aquilo que aconteceu, aquele fato que eu consegui, com certeza foi um bug. Que pena, né? Porque não seria possível conseguir um vídeo shorts de 11 segundos, mais de 21 minutos assistidos. A retenção é essa? É impossível. Foi um bug que aconteceu. Mas eu fiquei tão feliz de ter acontecido isso, que eu resolvi gravar esse vídeo e fazer um desafio. Aí para o Marcos Lemos, para o Dicas do Geli, para o Pato e Machado, o Market para Youtubers, Cosmonauta. E olha, tem um monte de canais aí que dão dicas também, assim como eu aqui do Fórmula Tube. Então se você ver esse vídeo, eu te desafio a conseguir esse fato que eu fiz aqui em um vídeo shorts. Tenta aí quebrar esse recorde meu. Tá aí lançado o desafio para você. Se conseguir, comente aqui. Eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo, a próxima live. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 de S Friends